E com versos do poeta santamariense Carlos Omar Vilela Gomes, o agricultor Wilson Rodrigues Pereira voltou para a localidade de Faxinal João da Costa, na divisa entre Bom Retiro do Sul e Taquari, com o dito que lhe permite escriturar sua terra. Há 17 anos, com o contrato de compra dos quatro hectares onde ele planta esperança, na noite da quinta-feira, a colheita foi de realização. No processo de uso capião da terra, Pereira voltou para casa com um documento para fazer a escritura. A justiça para ele foi feita e para o judiciário foi dada a chance de tornar-se mais próximo da compreensão do povo. Orquestrada pela promotora da justiça, Andréa de Almeida Barros, foi realizada a segunda audiência crioula de estrela. Além dos versos para defesa, promotoria e a sentença, o galpão do CTG vira a sala de audiência e até mesmo a máquina de escrever volta ativa. Em pouco mais de uma hora, a solicitação de seu Wilson foi atendida. A audiência encerrou-se ao som da gaita do juiz Pedro Porto. Atualmente, no fórum de Venâncio Aires, ele promete usar o verso nesta sexta-feira, em suas audiências. Porque é Semana Farroupilha, porque a tradição pede o amor ao tradicionalismo e esquenta a letra fria da lei. Legenda Adriana Zanotto